Fala galera, mais um vídeo para o canal Hoje eu quero mostrar essa Radeon Gigabyte Radeon RX 570 É a Game RGB RGB Fusion Uma caixa Placa muito bem feita Ela tem essa proteção aqui Você pode pegar tranquilo Ela tem acesso a placa Ela possui 3 Playport 1 HDMI e 1 DVI Uma conexão de 8 pinos 2 Coolers Vou colocar mais na caixa E vem o CD E o manual O driver O último driver Explodiu no site da AMD Placa muito boa Muito a pena Vou ter antes de eu entregar para o cliente Vou fazer uns vídeos de teste com ela Ela vai ser montada com o Xeon 6 minutos Ela tem A frequência dela No modo overclock é 1380 No modo normal 1365 Na memória tem um clock de 7000 MHz 4 GB 256 bits DDR5 Tá bom? Uma boa pedida aí galera Espero que tenha gostado Clique em gostei Compartilhe e inscreva-se no nosso canal Valeu!